Opa gente, tem jogo? Por que fogos, hein? Não sei porquê. Não é festa junina, então o que é? Por que não? Bonitos fogos, mas eu não sei qual a razão. Deve ser jogo, né? Só pode. Ok, bom que o vencedor venceu. Para quem não é ligado em foot, não sabe de nada, inocente. Olha que bonito. Ah, legal, né? Do outro lado também está tendo. Bonito, né? De comemorar é sempre bom, independente do que seja. Não é? Olha só. Bacana isso. Bonitos fogos, bem pertinho, tá? Gostoso por ti. Olha que bonito. Que alegria, hein? Ótimo. Gostei. Os cachorros aqui não curtem, né? Mas estão com os donos, estão felizes. Olha, gente. Ai, nossa. Bonito. Comemorar o que? Comemorar o que? Gente, agora. Valeu. Valeu. Tchau, tchau, gente. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.